Salve família, firmeza, tô mal cota aqui esperando sair a viatura do posto, pariu mano, sai uma e vai entrar outra Ó que maravilha, vou dar uma volta, acho que vai abastecer, quero fazer uma porta aqui na Rádio Oeste E vou esperar essa VT sair, acho que vai abastecer só Oita mano, se entrar lá pro fundo aí f***, saiu uma e entra outra, foi bem exatamente isso, velho, vai tomar no p*** Vou fazer um tag e vou sair fora, na moral, apesar que eles vão sair fora, tá com cara Nossa, que ódio Um lezinho na madruga aí na Rádio Oeste Tô tentando já faz uns 40 minutos pelo menos, ou mais Cheguei aqui, tinha uma viatura no posto de gasolina, quando saiu uma, entrou a outra E aí ela acabou de sair E vai ser a cota Vou fazer aqui e vazar Queria fazer um trail up, mas eu vou tentar fazer um piss Vamos ver se rola, né Vamos ver se rola, né Na rápida, na ultra E aí Se inscreva no canal. Vamos lá. Vamos ver de amarelo. Vamos lá não, Fia. Vamos lá. 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 Tudo suave por enquanto. Vamos lá. 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 Vamos lá.